Muito bem, e a reportagem do blog de Assis Ramalho e da Web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente da prainha da Orla Fluvial de Petrolândia. Pois bem, hoje 11 de fevereiro de 2024 e a gente tá aqui, a prainha sendo tomada por muitos petrolândeses, inclusive por turistas. Eu tô aqui ao lado de um arco verdense que tá aqui ao lado da família. O nome do amigo é o Edson. Edson, Edson, eu já soube que você tem família aqui em Petrolândia, é uma família bem radicalizada aqui em Petrolândia e vice-versa lá em Arco Verde. É a primeira vez que vem Arco Verde, Edson? É a primeira vez que vem aqui em Petrolândia, com a venda na Orla, sim. Já tive a venda na Orla, tá bom. Como é que tá a impressão de que tá aqui tomando banho na vila do Lago São Francisco? Bom demais, bom demais da conta. Tá bom, tu vem com esposa, com filho, todos os cachorros, papagaio e tudo. Todo mundo continua com o Carnaval aqui na Orla Fluvial de Petrolândia. Valeu. É o Edson. O Edson, com WQ. W, W. É, nome artístico, esse nome aí você chega na Rede Globo e é fichado. Ah, eu vi, cara. Eu sou mais dez contos pra você ver. Tá bom, deixa eu mostrar aqui a família que tá aqui, a galera de Arco Verde, que tá aqui prestigiando o Carnaval dois mil e vinte e quatro, é, aqui na Orla Fluvial. O nome do amigo, o amigo aqui tem uma mãe que mora aqui, é da família, os Arco Verde só aqui, Petrolândia. É, é da família, aqui é prima, é cunhado, é cunhado, é dora, é zeto, é tudo misturado. É tudo misturado, né? É bom tudo isso em família, né? É uma bênção que reúne todo mundo, todo mundo come a farofinha, toma uma grinha, é, quem quiser ter uma cachaçinha, uma cervejinha e por aí vai. E viva a alegria, e viva a alegria, viva o Carnaval. Parabéns pra quem comemora o verdadeiro Carnaval que é esse, com harmonia, família, né? E muita harmonia, beleza? Então tá aí. É postagem do Bloco da Serramalho, da Web Rádio Petrolândia, fazendo aqui. Desejo aí um feliz Carnaval pra todos, Petrolândia e região. Tá bom. Bloco da Serramalho, Web Rádio Petrolândia, fazendo aqui o registro, diretamente da Orla Fluvial de Petrolândia, no Carnaval dois mil e vinte e quatro. Hoje, domingo, domingão. E logo mais tem muito, né? Tem muito aqui. Deixa eu mostrar aqui. A Orla já está preparada aqui, a Prefeitura já preparou aqui o palanque. Muitas atrações irão se apresentar logo mais à tarde. Estamos fazendo esse registro, pouco minuto, né? Se aproximando das treze horas, mas logo mais a partir das dezesseis, das sete horas, vamos ter aí grandes apresentações musicais aqui na Orla Fluvial de Petrolândia. O palanque está montado ali, né? Mas, por enquanto, o pessoal se refresca aqui. Bloco da Serramalho, Web Rádio Petrolândia, chegando e abalando. E salve o Carnaval dois mil e vinte e quatro, com muita paz e muita harmonia. E sempre colocando Deus nos nossos corações.